Fala aí galera, hoje continuando aqui, Bully no PC, esse aqui é o vídeo final galera, estamos aqui no capítulo 5 já E temos aqui, deixando uma marca Então apesar de todos os bugs e todos os problemas na versão de PC, quero agradecer a todo mundo que assistiu aí a série Espero que tenha dado para assistir a maioria das coisas E dar uma revivida aí na vida do Jimmy Hopkins E agora vamos começar aí a parte final do jogo aí, porque as missões final são muito malucas, cara, tem muita coisa louca A court must know they're king You know what Jimmy, forget this school, the whole town should know about you, you're like the mayor You should leave your mark on City Hall Yeah, dude, take a dump on the doorstep No, you homunculus, not a dump, it's something much more elegant Paint a warning Yeah, that's a good idea I'll show everyone who's boss That's right, Jimmy Alright, you girls wait here This is gonna be something they'll never forget Wait, Jimmy, don't forget about Gary Wait, wait, wait for me Ah, então o Jimmy aqui é o rei da escola, né? E agora ele tá começando a ficar muito, mas muito Opa, peraí Muito arrogante É por isso que o capítulo chama a queda e a ascensão de Jimmy Hopkins, né? I'm not supposed to say something like this I'm not supposed to say something like this But you should stay away from this damon He's not a drug for everything But I can't fix half of that Oh, that's entertainment That new clothing for me just flew Did you ever wish, Jason? Well, I'm in your way Hope someone's taking notes for you Oh, T1 Why aren't you in class? What else could you possibly want to do? We're here with the sono Vamos pichar aqui a prefeitura Opa Agora a policia vai ficar puta Você realmente deveria estar na escola Vai ser meio fogo isso aqui Não, 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 não Não, 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 não Ah, me pegou Puta, meu, é difícil Porque eu fui bem numa área de invadiagem, mano Ah, vou ter que fazer tudo de novo, mano Que raiva Que inferno Não é tão... A gente tem que comprar mais spray Tá, vamos tentar de novo, agora eu acho que eu consigo Eu nem vou refazer porque é rapidinho Mano, eu tenho 600 e tantos dólares Eu tenho muito dinheiro Eu tenho que ver um jeito de sair daqui sem os policiais me verem Porque acho que aqui não tem jeito Eu acho que eu não tenho bomba de bossa, nem nada Ah, vamos lá Agora vai Vou até fazer mais rápido O som ele parou de bugar, né Tipo, muito No começo da série também é ensorrecedor, né Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô É, o duro vai ser tirar foto, né Tá bom Tá bom Será que eu tenho que ir ali na estátua pra tirar foto Doi Tô, 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 tô Tô, tô Vou deixar aquele pateta passar ali Será que ele está vindo direto pra cá? Olha a droga Vamos lá Espera aí Deixa eu tentar escapar aqui Ah, rolou Pensei que não ia rolar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, mano Oh, mano Oh, mano Ok Agora temos aqui ratos na biblioteca O rato na biblioteca e o ginásio em chamas Nossa, meu Deus do céu As pessoas acho que elas vão se concentrar mais na escola agora Qual que é a aula que a gente vai fazer aqui? Deixa eu fazer uma aula aqui só pra gente fingir que está jogando direito Por exemplo Deixa eu salvar também Eu acho que vou acabar terminando o jogo aí com 50% de finalizando Porque, mano, tem tipo Nossa, fotografia 1 Eu nem tinha feito fotografia Tirar foto das bandeiras no campus Por que é meu underwear Descubra? Descubra? Eu espero que meu breath não estic Olha o cara Olha o cara Você pode usar a foto de mim a desk, eu swear Não se engano Não se engança com o sargento Não se engança com o sargento Todo mundo acha que é tão legal Mas eles obviamente não se engança para mim É muito legal Ok É muito legal É muito legal É muito legal Você quer saber? Não se engança com um barco de arquecimento Não se engança com um barco de arquecimento Se você também fala Vamos lá Vamos lá Aqui está Pam, 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 pam Escute! Parcebol Ficar widespread Eu não quero mais Isso é só pra você Está rolando a galera Você me queimou realmente vilbo Você me acsoundou Você acabou de me wrapper Eu estava mais sinceros Eu te mostro Isso vou te mostrar Cadê a pessoa chamada Quer ver Será que este é aqui dentro? Está aqui dentro Vem eles estão Spider-Dance! Onde estão os outros? Tá louco, mano. Ei, você tem que ir. Até mais. Até mais. Eu não vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Você melhor não se acelerar. Você vai lá, Markel. Eu sou um espéciemente físico. Você não pode me enxergar. Eu acho que Oscar Wilde foi o sexo. Eu estou ganhando em você e é só uma questão de tempo agora. Fale, você está provocando um estudante de jiu-jitsu. Você está tão morto. Eu vou arrepender sua alma como você. Eu vou colocar você em seu lugar. Eu vou colocar você em seu lugar. Eu vou colocar você em seu lugar. Eu sou um espéciemente físico. Você não pode me enxergar. Eu acho que Galloway está no caminho. Tem que ter um jeito de resolver esse problema. Até mais. Até mais, Markel! Great work, Jimmy! É. É verdadeiro significa que você sente-se à sua vontade. O Hopkins está dominando! Então beleza, agora vamos fazer aqui ratos na biblioteca O que é o que é? É isso aí! É um risco! Eu não quero ir para a planta ou a pet rat! É sua culpa, Jimmy! O que? Não, não é. O que vocês estão falando? O que é? O que é? O que é? O que é? É full de ratos! E eu tenho uma pre-pre-pre-med test na semana, amigo! Você é um maluco! É um homem que você tornou para ser! Oh, eu longi para os antigos dias! Certo, nós fomos divertidos e mortos por todos. Mas pelo menos você poderia estudar sem medo de rodentes nos próximos! Ah! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Get off! Ah! Você se machucou de novo, Algae? Eww! Não, eu sinto! Algae! Eu spilled soda em mim mesmo! Soda? Certo! O que é um monte de sissos! Bem, eu não tenho medo de alguns ratos! Pessoal, pato! Ai fora, eu vou matar finalmente esses bichinhos, eles vão ali! Pessoal, eu vou matar finalmente esses bichinhos molhos aqui! Já provavelmente estamos em essa zona, todo lugar! Geri-OS! Então, eu posso matar... Como eu estou aqui? Não, eu posso matar esses bichinhos Seriously, essa... Então, eu vou matar... Por favor, dê-me um pulo para o extermínio! Foi para minha vida, mano, você era pauteado daqui a pouco! Só quando estou encontrando eles, né filha? Falta só um que está ali! Olha aí! Não, eu estou ouvindo ele ainda! Obrigada, miss! Essa foi fácil até! O ginásio está em chamas e casa de cristal! Ih, caramba! Nossa, todo mundo me odeia, né? Deixa eu fazer um bagulho primeiro! Olha o fã de bicho! Oh, come on! Olha os nerdões me dando um grau, mano! Que isso? Não! Deixe-me alone! Você quer ficar de verdade? Oh, vamos lá! Eu nunca disse isso! Nós somos iguais, vamos conversar! Não! Não! Vamos lá! Uh! 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 Casa de cristal e... Essa casa de cristal está aí há um bom tempo, né? Vamos fazer o ginásio, está em chamas! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Você vai me derrubar de meu corpo! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Eu gostei! Get up next time! You're a pig! You've ruined my life! What are you talking about? I never wanted to be on the team. You like to torment weak kids, and you've got the personality of a jockstrap. Yeah, well, I called the police. You'll be killed for this, my boy. It wasn't me. You're done for, Hopkins. Help! What? Who was that? It's Yuri! There's people trapped inside! Oh, I'm really scared! Mommy! Man, you guys are pathetic. I'll get him. Where's the fire extinguisher? By the stairs next to the locker room, but don't think I've forgiven you, Hopkins! Also, I'm gonna stop failing. Ow! I am such a loser! I'm getting out of here! Ah! I'm stuck! Jimmy! Over here! We'll be right out of here! Ah, man! Thanks, Jimmy! Let's go. Hey! You're an idiot, Hopkinson? Ah, o que está acontecendo? Não, é o Batman Nossa Sou um otário, mano Não me pegue, ou eu vou te dar Oh, Jimmy, obrigado O que aconteceu, Mandy? Não sei, mas eu vi um estranho Eu vou ver, você sai daqui Beleza, Jimmy Eu odeio essa escola Eu odeio essa escola, odeio, odeio, odeio O que você está fazendo? Eu odeio essa escola Eu odeio nada É isso É bom que eu posso roubar os bagulho aqui Sem ninguém encher o saco Ah, não, tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Encontro Johnny Vincent Onde é que é isso aí? Xelã cidade O que é isso aí? O Prince de Pachybele está desligado Ele disse Senhor, por favor, me ajuda Esse molequinho sempre fala tão putamente Mas... Fala tão puto Ele se ferrou, hein O otário Hum-hum. Vamos lá. Abducted by aliens I bet it was you, Hopkins Yeah, since you turned up Everything's gone really weird King of the school Who's the daddy-o now, huh? My love has gone, find him king Quit poking me You're both acting crazy, cut it out Now tell me, where's Johnny? I don't know Nobody's seen him He got a little broken hearted after we split up But it's not my fault Someone said they saw a couple of asylum orderlies Driving up to his house But you know how people love to talk Johnny wasn't crazy Asylum orderlies? He was a real leader Not like you, Jimmy Look, I'll get your boy back, alright? See you later, freaks Oh, oh Tá tocando de novo Oh, I don't know why Johnny would be mad Ah, I wonder where I'm going Onde é que ele tá? Peraí Essa parte Ixi, ele tá lá no coiso Mas será que eu posso usar o A linha do trem? Eu acho que não, mano Deixa eu ver se dá pra pegar a linha do trem Eu acho que não dá agora Não, não dá Não, porque a linha do trem sai dali, né Eu teria que, eu teria que dar a volta ali Pra entrar na linha do trem Depois até ali Mas acho que eu vou ter que fazer isso Porque é muito longe esse lugar Peraí, deixa eu fazer um bagulho antes Porque se eu for agora eu não vou Tá, deixa eu ver aqui Por onde a gente pode ir Então por aqui eu tenho que dar um jeito De pular nesse Tá, ele não dá por enquanto Isso aqui já dá já Ah, mas eu precisava de uma Uma bike, mano Aqui bem que podia ter uma bike, né Eu sei que eu tô fazendo um caminho Muito tosco, mas Eu devia ter roubado uma bike na cidade Foi bem burro Matar o manicômio Será que a outra parte da cidade já abriu? Ela já abriu, mas acho que ali no finalzinho não ia dar pra gente pular pra esse lado Tem que ser por aqui mesmo, viu Tá, ah, aqui a gente tem que Puta, não vai dar aqui Que lixo Eu peguei o caminho errado, mano Não, peraí Agora a gente já tá quase aqui embaixo Deixa eu ver se dá pra pular Não é possível que eu não devo sair aqui Puta, não vai dar certo Ah, mano Que cacete Ah, não Acho que dá pra ir ali e pegar aquele caminho cinza Ah, tem que dar, mano Porque Aqui já é muito a sacanation já, né Não, ó Tem que ser cinza aqui Nada assim Ah, chegamos Manicônio é só lugar de a gente A gente da hora Muito legal Não, 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 não Puta, não, 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 não Vamos ver Metal Gear Escola Essa missão era bem chata Tá, ele vai pra lá A gente vai pra cá Olhando pra cá Nossa, o som tá muito bugado, cara Você não pode me manter, Lachnuck Eu não fiz nada errado Eu não estou louco Let me out, você pães Você tem que me sair daqui Você tem que entrar na sala de controle Para abrir a porta Dan, order a uniforme Da da sala de alas A desfazão O que você está esperando? Agora vem a parte difícil Porque aqui, ó Você só pode ver o mapinha ali em cima Tá ligado? Ah, que porcaria, viu Calça aqui já é mais de meia noite Já, mano Eu nunca fiquei tão tarde Num lugar Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, 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 hum Tchau, tchau. Nossa, eu tenho que chegar até 2 horas da manhã em casa, eu vou desmaiar. Ah, eu vou perder essa missão. Eu tenho 50 minutos... Eu não vi o tempo, mano. O tempo passou muito rápido. Calma aí, Jimmy. Você aguenta, mano. Vai, mano. Vai, 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 vai. Eu acho que dá tempo de terminar. Você não vai ou eu posso repassar? Vamos, Jimmy. Eu vou bater. Eu vou bater. Eu vou bater. Vamos, seu cacete. Vai, 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 vai. Ah, eu tenho que ajudar ele a escapar, não vai dar tempo. Mais cinco minutos só. Acho que vou ter que lutar aqui, não vai dar tempo. Será que ele vai dar um tempo de Minerva ou não? Não vai dar tempo. Ah, como é que sai daqui? Ah, acabou. Tá, eu vou voltar aqui exatamente onde a gente está. Aí já era. Tá, voltamos aqui, galera. O que eu ia fazer? Tudo o meu não está grudando. O que eu ia fazer? Obrigado por me sair, Jimmy. Como você chegou lá para começar? Alguns dos locais disseram que eles se juntaram com Lola. Eu fui um pouco louco. Eu posso acreditar isso. Sim, enfim, então eu tenho que encontrar Lola para ver se é verdade ou não. Até a próxima. Ok, Johnny. Tenha divertido. Eu preciso trabalhar na minha bicicleta. Ok. Eu acho que você poderá me ajudar se quiser. Não. Defio dos Bardaneiros. Vingança do Sr. Burton. O dos Bardaneiros é por aqui, né? Que é o último bairro. Não, não. Não, não. 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 É um jogo legal. É tudo sobre matar as coisas e tomar as coisas. O que se chama? Grottoes e gremlins ou algo assim? Sim. Ei, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para te matar e evitá-los. Certo de falar. Vamos lutar. Vamos. Você está morto. Não é como você sente isso. Você pode me dizer o que isso deveria ser morto. Você não pode me matar. Eu sou um ninja negro. Eu estou morrendo. Você não tem nada. Oh, droga. Não, para, mano. Oh, meu Deus. Ah, não é isso? Olha lá. Vamos lutar. Eu vou rolar para o Meu Deus. Eu não estouerapeut contenuado. Mais um vindo, não é? Você quer que a sua vida se pegue, ok? Você quer que a sua vida se pegue, ok? A sua sorte está saindo! Oh, não! Isso é divertido! Não, droga! Ah, morri! Pô, é difícil, mano! Tá, vamo lá! Eu acho que eu posso conseguir! E eu vou matar a sua vida mới! Enferno da conversa, vamos fazer um lutar! Vamos! Tшихا! Diga a minha?! Diga a minha! T streams! Diga a minha! Diga! Ou e agora tira a minha! T 국aus da? I want to go home. You want your life punched out, okay? I'm not nothing else to do right now. Come on. There's nothing supposed to happen. I think you're going to go home. I said I'm going to go home. Ah, but the last guy is going to go home, right? Acabou. Passaram the last one, man. What a raiva. Glad that's done. I'm going to save here because I've been through a lot of trouble. It's interesting that I'm going to be a nurse, right? Let's go. Let's go. Let's go for some clothes here. Let's go. Hmm... Oh, no. I don't think I did this whole thing for nothing. Let's go. Ok, next mission is here close. It's called Vingança of Mr. Burton. Time to die! What are you looking at? Nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on. I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zoe. I was at Bullworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta-potties in the park. Yuck. Yeah, so if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Who are you going skinny? Oh, droga. Oh, droga! Hmmmm... Wait, where do I go? I feel ill. Oh, I need to go back there. What are you doing here, Richmond? Nothing. Well, I felt like it's going for a car. Wait, we're getting lost. Help me, the rest of your head. OK, boom. Run! Take care and save my life. I don't know whoaps them. That's too much away. Where do you want to command? Where are you going, dude? O seu estipo faz o meu não dormir! Eu gostaria de cair também, mas você precisaria de cair no fronteiro. Bem-vindo, Bob! Você tem que iria! Você tem que iria! Isso é loco! Eu estou te dizendo! Você tem que iria! Você está tão estúpido! Caramba! O policia está ali atrás de mim! Encontrei a Zoe lá no... Na PQP. Onde que ela está? Você vai aprender muito sobre o estipo de escola! A casa não foi construída por um dia, mas eu tenho que iria a minha reserva todos os dias por três semanas! Você vai aprender muito sobre o estipo de escola! Moron! 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 Vamos colar aqui no Park... Eita! Moron! Não! Não! Não importa o que aconteceu! Eu pego alguns mal que eu possa antes. Eu necessariamente. Eu posso comer. Você conseguiu? Sim, eu consegui. Agora o funcionamento! Burton sempre vai para a cana quando ele vai correndo. Você tem que ter certeza de que ele usa esse aqui para enviar ele um trecho. Eu vou cuidar disso. Você tem certeza de que ele não usa uma das outras ruas. Isso parece que vai ser bom. Tem que ter algo aqui para esmercar. Hum, vamos ver o que vai estar. Vai estar num rolê para a casa. Sai fora, cachorrão. Ah, eu não queria chutar o cachorrão. Ele me obrigou. O Sr. Burton está correndo ali. Não me lembra de... Não, não me lembra de... O que é isso? Mandos? Ah! Much better! Ah! Oh, my God! Corn! I ate that corn for dinner! Ah! Isso é horrível! Merecido! Ah! Caramba, eu fico! Eu vou ter que sofrer por dias com fome! Ah! Isso é pior do que quando eu fiz haze! Tira uma foto pra galera Ele nem gravou, esse pessoal não pensava ser o show midi naquela época Riquinhos roubados! Onde que é os riquinhos roubados aqui perto da cidade? Essa casa de cristal eu acho que ela é de um capítulo anterior, a gente não fez ela Mas vamos continuar aqui na classe do B5 Quase que a gente tenha que fazer ela depois Nossa, eu não me odeia, mano! Eu não me odeia, cara! Você vai ficar com fome! Minha circo está ficando fome! Eu preciso pegar mais de clases de gym Olha isso que ridícula de combate! Hum... Qual é? Nós queremos sangra! Eu sei que você aprendeu esse movimento de meu pai Vem para o pai! Você parece pataçoso! Por que vocês não me desculpem? Minha especialidade é fome! Minha especialidade é fome! Minha especialidade é fome! Hupkins, você não pertence aqui! Get out! Oh! Aqui ele é! Mr. Big! Sim... Foi você! Creep! O que foi eu? Não joga com nós! Eu tento quando o pai me pegou com a minha mãe Ele me deu um bom trabalho E eu tenho meio de minhas para te dar uma! Ei, olhe! Olha só para o ponto Alguém Alguém roubou nossos trofés de boxeiras, amigo! Eles eram os alunos! Bem, não era eu, jovem jovem, então relaxe! Bem, se não era você, então quem era ele? Eu acho que era aquelas balanças! Eu sei! Eles sempre nos amam! Muito bem para a paz em nosso tempo, pauper! Muito ótimo! Vamos pegar eles! Sim! É hora de ensinar essas malas, desrespeitadas, Você é um bom trabalho! Espera, relax! Talvez não era eles! Talvez não era eles! Talvez alguém outros! Ninguém nos amam! Aparte de eles! Oh, sim, eles são! Todo mundo amam! Você todos amam! Oh! La-dee-da! Agora ele nos diz! Você é patente, Hopkins! Você não é um líder! Out do meu caminho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É a guerra! Espera aqui! Eu vou pegar seu trofé de essas balanças! Ah, cara! É isso aí! Eu vou ter que tomar um rolê para chegar lá! Eu vou ter que tomar um rolê para chegar lá! Não! Não vai! Não vai! Certo! Mão vai! Não! Não vai! I just wanted to tell a boy's like you are just playing around. Did anybody see that? Keep shining like the stars above. Bye then. Hello. Hey. Did you just break my heart too, please? You better get out of here before you get hurt. Filthy talk! The most filthy monstro. O que é isso? Agora o Troll! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem, Vance. Vocês foram roubados os Trophos Preppes? Sem dúvida, cara. Depois que os Townys estão dizendo toda essa coisa sobre Lola e que fizeram Johnny louco, nós não nos importamos com esses loucos. Os Townys? Realmente? Sim, e Johnny diz que você não é um amigo de nós mais. Mas, desde que você saiu eles, eu vou deixar você sair daqui daqui. Bem, desde que eu já te peguei, eu acho que eu acredito em você. Tá, então é esses bagarneiros aí. Ué, cadê? Ah, a bike sumiu, mano. Passe-se! Você tem que sair daqui antes que você se torna. É, não, eu amo todos esses caminhos. Olha quem decidiu que tudo que eu descobri. Ya, não, não. Fui, você só tem uma biada. Ué, essas vocês, comentajos! Estrela ou eu te perdi mais! Estrela ou eu te perdi mais! Estrela ou eu te perdi mais! Especialmente! Estrela ou eu te perdi mais! Estrela ou eu te perdi mais! Estrela ou eu te perdi mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um pouco de brincadeira na sala da cidade, mas esse cara gosta de torturar as pessoas. Gary Smith é o próximo presidente da escola. Ele é responsável, caro e não tem medo de ser um líder impopular. Você está escondido, velho, escondido. E você está deixando. Eu tento contactar a sua mãe, mas ela ainda está na cruz. Até que eu ouça, eu tenho que deixar você ficar aqui na sua sala. Mas você não pode usar a uniforme da escola ou atender a classes. Você está deixando a academia para atender a sua educação em outro lugar. Agora, saia! E aí, expulsaram, mano. Entrando numa encrenca, parte 1. Eu acho que eu pulei algumas missões, galera. Mas não tem problema. Vamos continuar aqui. Os meninos são culpados, mas eu tento. Eu tento. Eu tento fazer o mesmo que a gente gostou, para que as pessoas se parem deslizadas, e todos os caros. Agora todos me piensam. Eles costumam me haja de me, agora eu sou um joke. Quem é o Gary? Eu deve ter sido. Eu não posso ter feito o fato de que esse cara me fez. Bem, não é over já. Você tem um minor setback e você está se atingindo como um filho. Você está pathetic. Eu estou expulso. Eles estão esperando para minha mãe de volta de seu dia 58 de sua mãe e aí eu estou aqui. Como é isso? A minor setback? Losers! Oh, shut up, you fat dork. Whatever. You and your has-been friend don't scare me. See? Even a dork like that laughs at me. We've got to prove Gary was behind everything. We don't even know if it was Gary. All we know is townie kids beat up a bunch of Bullworth kids. I mean, I don't even care anymore. Well, we've got to find out what's going on. Come on! Okay, but if we're going to take on those townies, we're going to need a bunch of backup. Someone big who doesn't hate me yet. Russell! He'll be at his house at Old Bullworth Vale. Man, I got a little karate or something. So, we're going to the house of Russell. Ah, where is she? I think she's in the PQP. I'm here. I asked you to watch when you're walking through the future. I was there. I'm in trouble. All right. All right. I'm here. All right. All right. I'm hungry. Good luck. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Deixa eu ver para onde a gente vai... Só o cara foi atropelado E aí, Russell, eu preciso de sua ajuda para buscá-los para a caixa de caixa de caixa Só se Russell você vai destruir Ok Tá, eu não vou de capacete Vou seguir ele aqui Essa aqui já é uma das últimas missões já E aí 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 O que você está fazendo isso? Você é um duitão, eu não quero falar de mim! Eu não quero falar de mim, pessoal. Eu não quero falar de mim, pessoal. Eu quero falar de mim! Eu quero falar! A carne faz que meu nariz. Tá com medo, tem medo, tem medo Invadindo parte 2, vamos lá Não parece muito bom O que você acha que você está fazendo? O que você quer dizer? Smashing em nosso barricade assim? É completamente fora de controle, você é louco? Eu tenho que falar com aquele antigo aqui Eu não acho que ele quer falar com você E você não pode entrar enquanto o poder está fora O que você quer dizer? Não tem mais nada 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 Vamos lá Então, peraí Deixa aí Aqui dá um Temos que ir por o red star, viu? Esta porta está controlada por uma segurança de segurança eletrônica Eu acho que está no ofício Não tem uma escala e não quebrar Agora que nós temos o poder restaurado, nós temos que chegar ao plano de TEM E para fazer isso, nós temos que atingir ao Omar Ele é o homem de direto de Edgar Ele é o único com o plano de TEM Graças, agora bugou bastante o som Ok, eu vou te levar Nós temos que cortar o plano de TEM E ação E ação Só que a mina ficou para lá, não é? Provavelmente não vai fazer nada Vou mostrar o que os carros são Eu vou mostrar quem está pesquisando, meu irmão Será que até podemos ajudar mais ao novo Ué, cadê o switch? O que é que você tem que fazer? Eu não me sinto muito! Alguém! Dá um bugado da hora no som agora Mas tudo bem Eu não acredito que eu posso fazer todos eles Fique em cima, Jimmy Você vai ver E aí Ei, bebê! Braca o meu coração, bebê! Ficou legal! Eu odeio essa cidade Isso acertou Os diálogos são os mais maravilhosos Eu não gostei do seu tipo Arolde! O que é? O que é? O que é? Ele é um grande, não é? É um grande, não é? É um grande, não é? É um grande O que é isso aí, Jimmy? Ok, vamos lutar! Você quer um pouco divertido, hein? Ok, vamos lutar! Ok, vamos lutar! Ok, vamos lutar! Ok, vamos lutar! E caramba! Essa parte é meio tensa! E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que ele acha que v鍵 fitsustStar, então? E aí, gente, esse é o teu terp. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sim, é o meu amigo Gary. Ele é o que está causando todo o problema. O garoto é um psíquico e agora ele tem os professores e os prefeitos do seu lado. Então? Então, nós vamos lá, tentamos parar a luta e encontrar uma maneira de lidar com o Gary. Ok, uma pergunta. Como vamos impedir a lota de garotos de se machucar? É a América. Nós vamos lá com os atos e bribes, até que nós conseguimos. Se tudo o que falamos, nós nos machucamos de todo mundo. É por isso que eu trouxe um backup. Russell gosta de machucar as pessoas, por paz. Cool. Então é um plano. Damn! Eles estão fechados! Não se preocupe, Russell vai conseguir. Grrr! 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 No! Nossa, esse rolá bem leisure agora. Mas é que a última fase está no. Vamos começar por aqui. Opa! Ah, eu não coltei Ah, que bosta, vou ter que me botar tudo de novo Tá, vamos lá então Tá, eu não vou usar nenhuma arma, acho que é mais fácil O que é que eu vou parar vocês, eu vou me botar tudo Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Desculpe 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 Ei! Tell me you can hit him! Crutch! Kill! Destroy! I'm an excellent boxer, you know. Smash you! Smash you! After I'm done hitting you, I'm gonna press your face! Long delay! It won't help you get away from me! Hey, Derf! Someone's here to see you! Oh! It's the thug! Don't worry, boys. I'll deal with him. You're getting really tiresome, Darby! Cut it out! Crutch! Kill! Destroy! I have to carry on the fiddly name! Russell Smash! I have to carry on the fiddly name! Russell Smash! I have to carry on the fiddly name! Russell Smash! Oh, I guess my training failed me. Well, we're good now. Come on! Let's go. I'm gonna hit you until you are up! Come on, Eero! Pull forward, don't you? We'll get you until I catch you! And the fiddly! Kill! Destroy! Come on, Eero! Walk forward, don't you? I can't open things, stop away so I can hit you until you are up! I can't open things, stop away so I can hit you until you are up! I can't open things, stop away so I can hit you! Tinha, você está aberto. Haha, isso é o melhor. Ted, eu preciso que você me ajudasse. Falei, Jimmy. Você não é nada. Você está apenas pedindo para ele. Crush, trail, destruído! Você gosta de isso, não você? Eu vou te atirar até você se você não estiver. Vale, sai! Sai! Out a couple. Isso. É ótimo. O que você está fazendo, Johnny? Por que você está tomando os pedidos de Gary? Calma, Jimmy! Você deixou a nos e tudo isso foi deslizado. Eu te pego uma vez, eu te pego de novo. Quase! Kill! Destrói! Quase! Ei, quit playing around. When I'm finished beating you up, I'm going home to Lola. I'm just toying when you can. After I'm done hitting you, I'm gonna sit on you. Come on, hero. I give, I give. Ok, agora vamos para o final. Ei! Don't... I'm a physical specimen! You can't outrun me. You're finished, you bunch of bitches. That was incredibly satisfying. Edgar, go help everyone calm down. I've got some business with Gary. Understood. Good luck. You, run us out in your head. Weapons are for prefects only. No! No! Get off my little body! Slow down so Russell can smash you! Aw, come on. Your attention please! Jimmy is complete human trash! Gary, you little bitch! Come out! James, I've been waiting. Let the games begin! What are you t- Gary! Moron! Why'd you do it, Gary? Why not? I won! I tricked everyone! Starting with you, the head, the loser kids in town, and the prefects. Me! I won! You are sad, man. I might be sad, but I've run your world, moron. And don't you forget it! You did all my dirty work for me, Hopkins. You're like a puppet, only dumber. Whatever. Let's finish this. This is for you! Special delivery! Come on, man. Come on! You're tough, right? A head up! O... 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 I'marem, dewween, I got something for you. If you proved to be one thing this year, it's slow! You'll never catch me, Hopkins! You're too trusty. Blame, void! Stupid? насколько... You think I'm joking? Are ya having fun yet, Jimmy? Don't miss a SarYan the mighty! Poor little Jimmy! Whatever! The big, scary moron! O que é o dealio, cara? Vem para a biblioteca de ajuda. Muito triste, muito sem esperança. Só precisando de um amigo, qualquer amigo. Você foi tão fácil de manipular, Jimmy. Ei, é isso você? E quando nós fomos amigos, tudo foi tão claro. Você tinha sua vontade de poder, mas sem inteligência para apoiá-lo. Usando você como um pão foi tão maravilhoso. Deixe Jimmy ter divertido. Deixe ele jogar seus pequenos jogos com Ernest, Ted, Darby, Johnny, e Edgar. Just wait for the right moment to swoop in and take it all. Look at me, whoop! It was like lining up dominoes. It all felt together so perfectly. While you were off wasting your time with ores like Logan, I was in the dorm planning. While you were racing bikes, while you were playing the carnival like a child, my plan was coming together. The thing is, if I win, you're just another punk. You win, and you'll be sent away even quicker for beating up the head boy. Why'd you do it, Gary? Because I can. Because making little people like you and the morons who run this place eat out of the palm of my hand feels great. But I never did anything to you. You would've if I'd given you the chance. Face it, I'm smarter than you. Oh, congratulations. You're smarter than me. You hate everyone and everyone hates you. Genius. The head likes me, I tied him up, turned his dog to school into a battleground, got kids expelled, unfairly, put several others into therapy, and he still likes me! You're such a loser! Well, at least my mom doesn't make her living on her back! You're dead! Whoa! I can take you, Hopkins! Check this out, sucker! Just back off! Look, you got him with the ugly! I know you're just joking. Fight out of my way! I think I can't get it. Scram! Got something to work! Your move, Yumi! What do you do? What do you do? Any regrets, Jimmy? Take off! Ah, you should have seen that coming! Let's do this again tomorrow. Pocca! Falei na ultima missão. Let's see where we're going back. Stop doing that! Any regrets, Jimmy? Move! Fucking bitch! Any regrets, Jimmy? Out here! Expelled from here! Having this trip! Uh-huh. Uh-huh. Alright, I got it. Smith! I heard the whole thing! You're expelled! Coming untie me, boy! Yes, sir! Sorry, didn't see you there. You know, I think I may have judged you too unfairly, boy. Yes, a little rough around the edges, but you're a diamond, boy. A diamond. Thank you, sir. Now take out the trash, would you, Hopkins? My pleasure. So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? Yep. What a hero! A lone wolf! Uh-huh. Well, no. To be honest, sir, I did have a lot of help from some friends. Like this girl, Zoe. She got expelled because she complained about Mr. Burton hitting on her. Burton? Hmm? Well, he's fired. I hope he rocks in hell. And a guy named Peter Kowalski. Good friend of mine. Never heard of him. Yeah, well, he keeps quiet. He's kind of shy. Shy? The boy must be a genius. Well, he should be head of the school. Pete? Great idea. Now, about that letter to my mother... What letter? No sweat. Finally, everything is sorted out. More or less. I mean, I don't want to say we're going to live happily ever after or anything like that, but life is certainly going to get easier. Oh, this is the end of Bully. Faltam algumas missions. Let's see what's going on here. Let's see if I can pull the credits here. E agora estamos aqui no capítulo 6, que é o Verão Interminável, que é o Endgame, né? A gente termina o jogo. E durante o verão você pode completar todas as tarefas que a gente não fez. Mas eu acredito que as missões já não estejam mais disponíveis. Eu espero que o Dr. Krabbel snitche... É, porque aqui nesse caso, ó... A gente fez com 80% do jogo, porque agora... Ó, tem as aulas aqui... E o resto estão aqui. As coisas que a gente fez no jogo... Ah... É, aquelas missões que eu pulei acabou ficando por isso mesmo, galera. Eu não sei se elas voltam. Aparentemente elas não voltam. Mas é isso. Terminamos o Bully. Espero que vocês tenham curtido aí. Deu pra... Reviver uns bons momentos. É um jogo bem legal. Aqui a versão de PC ela tá bem bugadinha. Quis instalar alguns pads pra fazer ela rodar direito. Mas deu pra rodar de boa. E... Nos consoles aí ela tá muito boa. Acho que tem na Xbox One pela retrocompatibilidade com 360. Se bobear tem uma pro Play 4 eu não tenho ideia. Aparentemente pelo Play 3. Mas... Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço pra todo mundo. E até a próxima. Salão, fui.